Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Referências Científicas. Nesta sessão em particular estaremos apresentando o livro intitulado Ciências para Pais e Filhos. A maneira mais fácil de compreender e explicar conceitos de biologia, química e física, especialmente para o ensino médio, para o ensino do segundo grau. Aqui está a editora-chefe desse livro, é a doutora Carol Vorderman. Carol Vorderman é a editora-chefe da publicação deste livro. Este livro que é inicialmente construído, elaborado, escrito e editado pela prestigiada editora britânica localizada no Reino Unido, a DK, a Dorling Kindersley, editora limitada, Dorling Kindersley Limited, editora, cujo escritório sede está localizado no Reino Unido, no Império Britânico. Aqui estou notando que em 2013 a Publifolha, Publifolha, aqui está, Publifolha, é a divisão, a subsidiária, por assim dizer, a divisão de publicações do Grupo Folha, localizado, Grupo Folha, cujo escritório sede está localizado na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, Brasil. Inclusive, o Grupo Folha faz um magnífico e brilhante, imprescindível, indispensável trabalho para o desenvolvimento da publicidade, do jornalismo e, além de inúmeras atividades permanentes, diárias, ininterruptas de utilidade pública em favor de toda a população brasileira, também responsável pelo magnífico, pelo prestigiado jornal, Folha de São Paulo. Publifolha, aqui, é a divisão de publicações do Grupo Folha, que em 2013, em sua editora, vinculada à divisão de publicações da empresa Folha da Manhã, SA, publicou esta obra, traduzindo do idioma inglês, em seu original em inglês para a língua portuguesa, em 2013, e em 2012 fora editado, fora publicado pela Dorling Kindersley Limited, essa prestigiada editora britânica, este mesmo livro em sua versão original, Ciências para Pais e Filhos, no título original, Help Your Kids with Science, Ajude ou auxilie seus filhos com ciência, aqui está, e traduzido, muito perfeitamente traduzido, como Ciências para Pais e Filhos, a maneira mais fácil de compreender e explicar conceitos de biologia, química e física, e ciências naturais, eminentemente naturais. Aqui está, então, Carol Vordeman, editora principal, Tom Jackson, também colaborou fortemente, Dr. Mike Goldsmith, Dr. Stuart Savard e Dr. Alison Elia, aqui está, e também o livro é prefaciado pela Dra. Carol Vordeman, aqui está, e o sumário, temos o prefácio elaborado pela Dra. Carol Vordeman, também o item em seguida é intitulado o que é ciência, uma pergunta aí com importantes explicações, em seguida o método científico, e ainda na parte introdutória nós temos um tópico dedicado a falar sobre os campos da ciência, em seguida então nós temos biologia, química e física, em alguns tópicos de forma bem explicada, de forma didaticamente explicada, com figuras, imagens, ou seja, um livro didático para pais e filhos, ou seja, para pais auxiliarem seus filhos em seus estudos, tanto no nível de final de primeiro grau, final de ensino fundamental, bem como final durante o ensino médio, o ensino de segundo grau, aqui está, um excelentíssimo livro, aqui o que é ciência, método científico, o campos da ciência, um magnífico livro, tratando de ciências naturais em nível de segundo grau, em nível de ensino médio e em nível de final, por assim dizer, final do ensino fundamental, aqui está, ciências para pais e filhos, editora, grupo de divisão de editoração e publicação do grupo Folha, aqui, Publifolha, Carol Vordemann, a editora principal desta obra, em seu original em inglês e agora na tradução para a língua portuguesa. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vocês, em breve estaremos apresentando outros relevantes, outros importantes conteúdos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico. Obrigado a todos.